Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, estamos no quadro Poesias de Santa Teresinha. Segunda poesia. Meu céu azul cá embaixo. Meu bom Jesus, tua imagem inefável. É um astro que dirige aqui meus passos. Ah, bem sabes que tua doce face é todo um céu para mim nesta existência. O meu amor sempre descobre encantos nesta face que os prantos embelezam. Eu sorrio através das minhas lágrimas cada vez que contemplo tuas dores. Quisera poder te consolar, viver sempre ignorada nesta vida. Esta beleza que tão bem escondes me revela, entretanto, o teu mistério. E para ti me faz querer voar. Minha única pátria é tua face. Ela é também o meu reino de amor. Ela é minha campina sorridente. Meu encantado sol de cada dia. Ela é o lírio do vale, tua face. Da qual se evola o olor misterioso. Que consola minha alma neste exílio. E faz saborear a paz do céu. Ela é minha doçura. O meu repouso é minha lira cheia de harmonia. A tua face, ó eterno Salvador, é esta mirra divina em Ramalhete, que sobre o coração quero guardar. Ela é a minha única riqueza. A qual, se eu possuir, não perço mais. Escondendo-me nela, sem cessar, eu serei semelhante a ti, Jesus. Ah, deixa bem impressa em mim a marca dos teus traços repletos de ternura. Assim, me tornarei logo uma santa e atrairei para ti os corações. Para eu poder aqui armazenar uma bela colheita bem ceifada. Abraza-me, Senhor, com tuas chamas. Dá-me logo, com teus lábios dourados, o beijo da feliz eternidade. Santa Teresinha do Menino Jesus Sem dúvida, esta poesia deveria também se chamar, ou poderia dar-se o nome, de Hino, a Sagrada Face. Pois, Santa Teresinha, na sua devoção à Santíssima Face de Jesus, declara, derrama, como rios que corre o seu amor ao sofrimento e à face de Cristo. Ela coloca, nesta poesia, alguns trechos também da esposa de Cantares, como trazendo em nós o mistério da linda harmonia entre a mirra e os amores da esposa. Meus amados irmãos, que nós possamos contemplar Santa Teresinha, que mergulhando no sofrimento da cruz de Cristo e contemplando a sua face dolorosa no Calvário, pôde demonstrar, como esposa fiel, o amor e a delícia de ser amada e amar o esposo que sofre no Calvário. Deus abençoe você, Santa Teresinha, rogai por nós.